Isso aí são medidas de natureza simbólica, que agora estamos na fase de medidas de impacto real, de impacto material. E eu digo sempre que a política de inclusão escolar de negros na universidade não é para combater o racismo, é para reduzir a desigualdade racial. Mas a consequência poderá ser a exacerbação das relações raciais, que está embutido nessas políticas de direitos econômicos. Vejo o significado, por exemplo, na URGS, o curso de medicina de 2012, versículo de 2012, 13 e 14, foram ocupadas as 21 vagas possíveis para negros. São 63 estudantes negros que entraram no curso de medicina. No primeiro estágio da política de cota, 2008 e 2012, entraram três. Exatamente. No curso de direito, 2012, 2013 e 2014, entraram 97 estudantes negros. Em 2014, foram ocupadas todas as 53 vagas. Isso é mais do que toda a história da tradicional faculdade de direito. Qual é o significado disso, do ponto de vista econômico? Esses jovens que estão na universidade pública e gratuita, iriam estar, alguns deles, não todos, mas minoria, em escola privada, onde a família toda iria se cotizar para pagar. Se conseguisse pagar, né? Se conseguisse pagar. Então, não tinha coisa pior do que a gente vê. O abandono de um jovem que entrasse numa universidade privada, os pais colocavam uma faixa lá, bicho, e ele poder pagar o primeiro e segundo semestre e não pagar mais. O sentimento de frustração, de descontinuidade, da promoção da igualdade, e é muito grave. Essas medidas de natureza econômica estão criando um alerta. É a cultura da fraude. Como isso gera direitos econômicos, nós temos presenciado na entrega da documentação para matrícula lá na URGS, a jovens ostensivamente, fenotipicamente brancos, tentando ingressar pela reserva de vagas. Por que isso? Quanto custa a diplomação de medicina numa universidade privada? 350 mil reais. Então, é a agudização dessa disputa de espaço econômico vai necessariamente criar um alerta para que nós tenhamos uma luta incessante contra as fraudes. Mas como é que se faz essa luta? Porque, na verdade, é o próprio estudante que se autodeclara negro. E isso, ele pode ser branco, mas com os avós que são negros, isso ele não pode declarar, então, me sinto negro? Mas a URGS tem uma comissão avaliadora, né, professor? Não. Uma das fragilidades que a lei de cotas trouxe foi impedir o que havia em algumas universidades, como na UNB, na Federal do Paraná, que havia um comitê homologador do enquadramento identitário. A lei de cotas apenas afirma que a autodeclaração é subjetiva, né? Bom, nesse cenário, assim, de ser absolutamente subjetiva, que a gente está tendo uma discussão para criar mecanismos intermediários para que, através de medidas administrativas, possa ser combatido esse desvirtuamento dessa política, né? Porque o desvirtuamento de suas finalidades poderá fragilizar. As cotas vieram para 10 anos, né? E se não houver um controle, algum mecanismo intermediário que garanta que essas vagas reservadas são para aqueles grupos no qual foram reservadas, é uma política que tende a ter uma vulnerabilidade do ponto de vista do alcance ideal. Professor, embora o mérito da reserva de vagas para estudantes autodeclarados negros já tenha sido, a priori, superados, no ano passado, a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades demonstrou certa preocupação em relação ao racismo existente dentro das próprias universidades. Esse é um problema enfrentado aqui no Estado, aqui na Universidade Federal? Uma grande preocupação que os estudantes cotistas manifestam é se eles vão ter as garantias de terem no ambiente acadêmico o desfazimento de entraves de natureza racial, né? Se houve igualdade de oportunidades no ingresso, a mesma equivalência tem que ter na trajetória acadêmica para que os dados que a UNB dispõe já de que o desempenho acadêmico de estudantes cotistas são equivalentes aos estudantes não cotistas, é porque o ambiente lá tem oportunizado igualdade de oportunidades. Não adianta tu abrir a porta de entrada, largar e fechar a porta de saída. Então, o grande desafio nosso é ter um olhar crítico e de acompanhamento, por isso que a coordenadoria foi criada como órgão de gestão para acompanhar o programa e para identificar, diagnosticar eventuais desvios de finalidades. A URGS não tem nem tipo de cumplicidade com qualquer ato preconceituoso e racista de algum agente seu, né? E toda denúncia que chegar de algum caso, de constrangimento de cotista ou de aluno de ensino público ou de indígena, que também nós temos o ingresso indígena, isso tem que ser apurado para que a cultura da diversidade, que é também uma consequência dessas políticas de inclusão, ela possa ser exercida. O ambiente acadêmico tem que remover todos os entraves que o preconceito individual ou de grupos, né, possa estar impactando a dificuldade de acompanhamento escolar. Nós afirmamos sempre, o aluno entra através de medida compensatória, reserva de vagas. Quando ele faz uma matrícula, ele transforma em um aluno regular. Com todos os direitos, qualquer aluno regular da URGS tem, independente da modalidade de ingresso. Nós temos que estar trabalhando também no aumento da autoestima do alunato cotista, né? Porque, às vezes, há uma tendência injustificável dele se invisibilizar, né? Para ele não sofrer uma reação de preconceito, ele não explicita a sua condição de entrada. Tem um movimento de estudantes lá que faz campanha para esse apoderamento, né? Eu estou como cotista, sou aluno regular da URGS, mas esse ingresso não vai macular o meu diploma. Um dos argumentos usados no consumo lá em 2007 era que esses alunos teriam dificuldade de inserção no mercado de trabalho porque o seu diploma estaria com uma mácula e advinda da modalidade de ingresso. Isso, em primeiro lugar, é um argumento falso. Segundo, era uma tentativa de trazer um outro debate. E é claro que isso, na sutileza do objetivo que tem, ele constrange o alunato negro. Porque a introjeção do racismo e da ceguela do racismo nas famílias negras e é muito grande. Então, precisa ter esse apoderamento dentro das próprias famílias negras. Porque nós que militamos no movimento negro sabemos que temos que remover algumas incompreensões no meio negro, né? Tem algumas famílias negras... Não, meu filho não vai entrar pela porta dos fundos na universidade. Passados seis anos dessa implementação da URGS, da política de cotas, a universidade tem números do aproveitamento desses alunos? O senhor falou da UNB, mas aqui na URGS, aproveitamento, em termos de desistência, finalização do curso, como é que se tem? O próprio desempenho. E, professor, sabemos que as ações afirmativas são originárias da política americana e o movimento negro liderou essa campanha e tudo mais. E quando, daquela polêmica de integrar os estudantes de escolas públicas não negros, o movimento negro mantinha a sua posição, mas acabou aderindo a essa integração dúbia. Agora, hoje, objetivamente, os estudantes oriundos de escolas públicas não negros, qual é a diferenciação da sua vida escolar na universidade? Eles estão no mesmo patamar ou a diferença racial ainda está mais presente na vida escolar do afrodescendente? Interessante isso, porque os alunos de ensino público não negros vêm pela mesma medida. O 30% das reservas de vagas, como pressuposto principal, ser de escola pública. Teoricamente, e eles estariam no mesmo patamar de vulnerabilidade do ponto de vista da escolha de escola pública como critério de alunos majoritariamente da classe D e E. O colete de cotas agora colocaram até renda superior e renda inferior, que eu não sei se foi uma boa medida. Tem trazido mais problemas do que resolução. Salário mínimo e meio, salário mínimo e meio per capita. Quando esses alunos entram na universidade, aí eles assumem a sua identidade racial própria. O aluno vindo da escola pública não negro, ele está muito próximo do que entrou pela modalidade universal não negro. Então, eu acho que isso demonstra que aquela suposta solidariedade racial e de classe, no sistema brasileiro de relações raciais, ele nem sempre expressa isso. Porque ainda o fato de nascer branco traz uma vantagem competitiva, mesmo no meio pobre. Mas a gente não vê nenhum sentimento de hostilidade no meio universitário, em sala de aula, de diferenciação dos estudantes vindo da escola pública não negro, assumir uma hierarquia maior. E no desempenho? Quanto ao desempenho, o relatório do período de 2008 e 2012 não tratou de desempenho. Nós tratamos muito mais dos resultados macros. Despreocupamos muito mais com o efeito no ingresso e com o efeito na mudança de perfil socioeconômico dos alunos da universidade pública. E aí os dados são interessantes, que já em 2008, no primeiro ano, a universidade já alcançou um patamar de 52% de alunos egressos da escola pública. Então, nós procuramos ressaltar mais os resultados políticos e macro dessa medida. Foi feito um pequeno ensaio sobre desempenho acadêmico em alguns cursos, muito mais vinculado com evasão e retenção. E aí, nessa amostra pequena, a retenção, que é o tempo maior de projeção de conclusão do curso, era menor entre os alunos que entraram pela modalidade universal, em relação à escola pública, e era menor em relação aos autodeclarados negros. Isso, de modo geral. Nos cursos de densidade alta, de mais complexa dificuldade de acompanhamento, o nível de abandono e de evasão era próximo. Bom, agora, com a criação da coordenadoria, que nós vamos pôr força do que a decisão colocou, nós temos que fazer relatórios anuais e bianuais de acompanhamento e de diagnóstico. O primeiro relatório sobre o ingresso de 2013, nós vamos fazer focado no ingresso e diplomação. Já o outro, nós vamos entrar forte no desempenho acadêmico, nós temos que diagnosticar quais são os cursos e qual é o comportamento entre modalidade universal, escola pública e pretos pares de ir, para a gente poder fazer, através de diagnósticos, medidas de acompanhamento. A coordenadora Wilson, a gente precisa fazer um breve intervalo agora, nós já voltamos a falar sobre este assunto. Frente a frente, volta na sequência.